Não é cada vez mais fácil, na verdade, porque, se repararem, nós temos tido, nos últimos anos, cada vez mais essa noção do referendo. Há, primeiro, uma ação que é muito importante, que é toda a votação à volta do orçamento participativo. É a mobilização dos bairros, é a mobilização sobre vários dias. Começa a haver nos habitantes esse hábito de, regularmente, lhes serem colocadas perguntas ou propostas às quais eles podem, se quiserem, participar. Portanto, a própria organização em si, em termos administrativos, em termos logísticos, não foi complicada, porque já temos experiência, já o fizemos, por exemplo, sobre a nossa política ligada ao clima, e relembro, foi exatamente a mesma ideia de votação, dias disponíveis, sítios para poderem votar. Aqui, foi na base do eleitorado inscrito, claramente, fazer apelo aos eleitores inscritos habitualmente, e depois apelar a que eles possam, mais facilmente, irem a tal ou tal espaço. Portanto, não, a organização, acho que é até uma boa notícia, está-se a tornar cada vez mais fácil, tem o seu custo, e provavelmente mais de 350 mil euros, porque implica as pessoas que estão a trabalhar, implica os equipamentos que é preciso prever, implica os cartazes, os cartões, os boletos, os boletins. É o preço da democracia para um resultado que, e veremos com os próximos, só poderá vir a aumentar. Portanto, essa ideia, e reparem como é que os números em cada um dos bairros são, de uma certa forma, já significativos. O número total pode parecer diminuto, estamos a falar no máximo de 10% do corpo eleitoral, mas é o princípio, é o hábito, e isso cada vez vai ser mais efetivo, e, portanto, nesse sentido, é uma boa notícia, já teremos chegado a esse nível de participantes.